Alô, pessoal! Estamos aqui novamente para bater aquele papo em assuntos relacionados à saúde. E hoje estaremos falando sobre a eficácia e os benefícios da técnica EFT. Vocês vão ver o quanto isso proporciona de qualidade emocional para essa pessoa, o autoconhecimento, a saída desses pontos negativos. E lembrando que o mais importante é que você faça essa técnica junto com o profissional de saúde porque ele tem o conhecimento fisiológico, psicológico do problema em questão. Então, gente, vamos estudar? A técnica da liberdade emocional EFT pode ser sua solução. Também conhecido como acupuntura psicológica, este método experimental é um novo tratamento para a dor física e sofrimento emocional que crie um equilíbrio em seu sistema energético. Embora ainda esteja em estágio nascentes e passando por extensas pesquisas por sua alta potência, o toque da EFT trata a ansiedade e se livra de pensamentos negativos, memórias e emoções efetivamente. O processo EFT, ou seja, a técnica da liberdade emocional, envolve um praticante que estimula certas partes do corpo ao recordar suas memórias dolorosas ou pensamentos perturbadores. Esses pontos específicos agem como pontos vitais de energia chamados de meridianos. Ao contrário da acupuntura, onde as agulhas são inseridas, o paciente tem que usar os seus próprios dedos para aplicar a pressão nesses pontos de forma suave. Se diz que ao tocar nessas áreas e conscientizar as emoções negativas, se pode conquistar sua energia negativa e estar no controle do problema. Como essa técnica ajuda na ansiedade? Essa técnica alternativa combina elementos cognitivos e físicos e tem sido demonstrada para dissipar sintomas de ansiedade como preocupação excessiva, irritabilidade, insônia e falta de foco. De acordo com um estudo que analisou 5 mil pacientes com ansiedade, a maioria deste, ou seja, 90%, que receberam a técnica de toque notou uma redução em seus níveis de ansiedade, em oposição a 63% dos participantes que receberam a terapia cognitiva comportamental de forma convencional. Além disso, uma análise de 14 ensaios controlados de forma randomizada da técnica de liberdade emocional para transtorno de ansiedade constatou que pacientes com tratamentos da EFT testemunharam uma diminuição significativa nos problemas de ansiedade. A ciência por trás da EFT, embora mais pesquisas sejam necessárias para descobrir a ciência por trás dessa terapia e determinar como ela modifica a resposta do corpo à ansiedade, A maioria dos pesquisadores acredita que tem a ver com o envolvimento da amígdala. A amígdala é uma parte crítica do cérebro que desempenha um papel fundamental no estresse do nosso corpo e na resposta de luta ou fuga. Foi descoberto que o toque da EFT reduz as frequências de ondas cerebrais associadas ao estresse e à ansiedade e estimula aqueles locais correspondentes ao relaxamento. Uma série de estudos e relatórios usando eletroencefalograma foram usados para medir alterações de ondas cerebrais após o toque da EFT. Antes da técnica de toque, quando os pacientes lembravam uma memória traumática, eles exibiam ondas cerebrais de forma caótica. No entanto, após o toque, seus cérebros revelaram ondas cerebrais normais ao recordar uma memória dolorosa. Esses estudos significam que tocar nesses pontos mudou a forma como o cérebro funcionava. A EFT aproveita impulsos elétricos do seu corpo para gerenciar emoções negativas. Além disso, nossos corpos têm um profundo elemento elétrico. Mensagens elétricas são transmitidas de forma contínua por todo o corpo para vir a governar funções críticas sem as quais seria impossível ver, sentir, ouvir, cheirar ou mesmo pensar. Esses sistemas elétricos são vitais para a saúde física e mental e passam por circuitos elétricos ou meridianos. São esses pontos de energia que a técnica aproveita e visa melhorar a sua saúde emocional e física. Ativando os pontos-chave ou chamados de meridiano em seu corpo, poderá aumentar o fluxo de informações para o cérebro e influenciar nos seus pensamentos. Esta técnica pode te ajudar a curar os eventos traumáticos do passado, que causam transtornos de ansiedade, estabelecendo uma conexão entre o corpo e a mente e aceitando os sentimentos desconfortáveis para montar o palco para a sua mudança. A EFT invoca energia vital para suprimir o pânico. Essa técnica de liberdade emocional é muito mais do que tocar nos pontos meridianos, que estão no seu corpo. Também envolve trabalhar com a sua psique, que para invocar suas memórias. Ao fazer isso, a mente subconsciente muitas vezes estimula a energia bloqueada em torno de memórias suprimidas e atenua os terríveis sintomas corporais e mentais que elas provocam. Essa técnica também é sobre a cura de energia, olhando para o seu corpo com um sistema de energia e trabalhando em conjunto com a psique humana para alcançar um senso de harmonia. Esta técnica ajuda com a alimentação emocional. Sempre que você se sente deprimido ou com mau humor, você tende a lidar com emoções recorrendo a comer confortavelmente, comer compulsivamente ou mesmo lanches não saudáveis. O dilema com a alimentação emocional é que isso faz com que você coma mesmo que você não esteja com fome e, eventualmente, abre caminho para hábitos não saudáveis, que podem ser prejudiciais ao seu estilo de vida. Se você é um comedor emocional compulsivo, a técnica de liberdade emocional pode ajudar a banir os desejos alimentares de conforto para sempre. E isso pode ser feito tocando os pontos dos meridianos apropriados com afirmações positivas que permitem controlar seus hábitos alimentares. Então, pessoal, essa técnica para problemas relacionados à ansiedade e depressão, a eficácia que essa técnica faz uso, ela é importante, ela é comprovada cientificamente. Existem vários artigos, vários trabalhos mostrando que essa técnica ajuda, e muito, e a pessoa sair desses processos de estresse, de ansiedade e depressão. Mas lembre-se, um profissional de saúde é o profissional gabaritado para fazer o trabalho com vocês. É importante que vocês entendam isso. Ele tem o conhecimento fisiológico, anatômico, cinesiológico e as alterações que isso pode promover no organismo dessa pessoa que está sofrendo. Faça suas perguntas, se não desejarem, que eu logo responderei com toda certeza. Não deixo ninguém sem resposta. Ajude o nosso canal, porque nós ajudamos a quem precisa. No mais, pessoal, muito obrigado novamente por assistir o vídeo. Luz e paz, e um grande abraço. Luz e paz, e um grande abraço. Luz e paz, e um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti